Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. Roberto Carlos rompe o silêncio após polêmica demissão de funcionária com câncer. O rei Roberto Carlos está envolto em uma enorme dor de cabeça. Simone, uma ex-funcionária do Músico, que atuava como assistente financeira, resolveu processá-lo, alegando ter sido demitida enquanto enfrentava um tratamento contra o câncer de mama. De acordo com a reportagem, a ex-funcionária está pedindo uma indenização de 130 mil reais na justiça. Simone argumenta que, embora tenha sido inicialmente contratada como pessoa jurídica por um ano e meio, exercia funções que deveriam ser desempenhadas por uma funcionária CLT. Além disso, após o fim da parceria de Roberto com seu sócio, Dodi Sirena, ela foi recontratada como CLT pela empresa do cantor, com direito a um plano de saúde. No entanto, a mulher afirma que nunca teve acesso a tal benefício. Diante da repercussão desse assunto delicado, a assessoria de Roberto Carlos veio a público e informou ao portal UOL que Simone não comunicou seu tratamento oncológico durante a admissão, revelando sua condição apenas após a demissão. A equipe do cantor ainda enfatizou que, mesmo após o desligamento, Simone manteve acesso ao plano de saúde. Entretanto, a ex-funcionária desmentiu essa informação e declarou ao portal Léo Dias que nunca teve plano de saúde enquanto trabalhava para o artista. O Aqui tem notícia observa um verdadeiro duelo de versões, onde ambos os lados clamam por justiça. A verdade se esconde entre acusações e defesas, e caberá à justiça averiguar quem está falando a verdade. Enquanto o resultado final não chega, o público assiste a um espetáculo de conflitos, torcendo para que a verdade venha à tona e que a justiça prevaleça. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí